Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo que faz o nosso canal e hoje nós vamos estar trabalhando na varanda. Vou raspar aqui onde está o opo e vamos passar uma massa de argamassa com cimento. Tchau. 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 Aí gente, ó. Descasquei. Não sei se vai precisar mais ali pra frente, vou olhar. Olha como está isso aqui, olha. Aqui eu vou. Muito difícil. Difícil, difícil mesmo. Ó, do outro lado também, ó. Tá vendo? Chega até um buraco, um rombo mesmo, ó. Porque quando está podre, enquanto tiver oco, a gente tem que ir tirando, né? Aí eu vou, agora eu vou passar uma resina e o meu esposo foi lá comprar mais material pra gente poder tampar isso aqui. Aí gente, ó. Acabei, achei mais um monte pra descascar. Aí descasquei, intermeabilizei e agora o meu esposo está passando a massa. Gente, agora vou preparar a tinta. Passar na varanda. O Xavier tentou fazer um negócio aqui, mas não deu certo, gente. Não deixei nada, não. Gente, aqui na frente eu não vou passar tinta branca, porque no interior... Isso aqui, velho, isso aqui tem que pegar esse negócio. Não, não deixei nada, não deixei nada. Não deixei nada, não deixei nada. Suja luz. Vamos aí. Vamos lá. Amém. 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 Pintei do jeito que tava mesmo. Mais pra frente eu compro uma massa. Uma argamassa e... Regamassa não. Uma massa corrida. Aqui. E aí vai ficar mais bonitinho. Mas ó. Ficou uma cor bonitinha. Ali embaixo ó. Olha a filtração. Não quer nem secar a tinta Não tá dando pra vocês verem a cor normal Não sei por que razão Mas ficou assim do lar bem clarinho Mais puxado pro rosa Bem bonitinho Bom, eu achei, né? A madeira lá em cima tá toda borrada Vocês desconsiderem Que tão conversando lá na rua A parede tá cheia de defeito Mas não dá pra me arrumar agora Muito trabalho já Então, gente Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Seu comentário Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito E um grande beijão no coração de cada um de vocês E até o nosso próximo vídeo Se assim Deus nos permitir